Por que será que não é um pranto, como canta a cotubia? Por que será que não canto, como canta a cotubia? O meu cantar nem é pranto, veja-me numa agonia. O meu cantar nem é pranto, veja-me numa agonia. Chora sim meu coração, tens razão para o fazer. Chora sim meu coração, tens razão para o fazer. Matou a vida, a ilusão, que não torna-nos a viver. Matou a vida, a ilusão, que não torna-nos a viver. Sofrer fez-me diferente, desisto e tens razão. Sofrer fez-me diferente, desisto e tens razão. Pois não é impunemente que se dá um coração. Pois não é impunemente que se dá um coração. Ando a cumprir uma pena, mas crime não cometi. Ando a cumprir uma pena, mas crime não cometi. Só sei que ela me condena a viver longe de ti. Só sei que ela me condena a viver longe de ti.